Nessa quarta-feira, dia 23 de dezembro, dias anteriores ao Natal, por volta de 5 horas da tarde, policiais e militares receberam a denúncia de que a vítima de 32 anos estava em seu estabelecimento comercial situado na Avenida São João e chegaram dois indivíduos aparentando ser menores e anunciaram o assalto. Esses indivíduos roubaram da vítima uma corrente de ouro e três aparelhos celulares. De imediato, a polícia militar deslocou o local e, de posse de todas as informações, recebeu a informação que esses indivíduos haviam adentrado ao Matagal nas proximidades. Com as buscas pelo local, a polícia militar logrou o êxito em localizar um desses menores infratores de 15 anos de idade, o qual foi apreendido ainda na posse de um aparelho roubado. Esse menor foi apreendido, encaminhado à delegacia de polícia, juntamente com esse aparelho celular, para demais providências. Já na quinta-feira, dia 24, um dia anterior ao Natal, o sistema de monitoramento conhecido por Olho Vivo capturou a imagem de dois indivíduos em atitude suspeita em uma residência situada na rua Prefeito João Costa, no bairro centro de Unaí. De imediato, os policiais militares deslocaram o local e conseguiram localizar esses dois indivíduos, que estavam na posse de uma bucha de maconha e R$ 80,00 em dinheiro. De imediato, os policiais militares deslocaram a residência e, durante busca, conseguiram localizar no interior um rolo plástico usado para embalar drogas, uma bucha de maconha e quatro aparelhos celulares de procedência e origem duvidosa. Então, de imediato, os policiais militares efetuaram a prisão desses dois indivíduos pelo crime de tráfico de drogas e os conduziram à delegacia de polícia para demais providências. Tenente, esse sistema conhecido como Olho Vivo tem efetivamente ajudado a polícia militar? Com certeza. Esse sistema é localizado em diversos pontos da cidade e tem nos ajudado em muito na localização e identificação de infratores. Já no domingo, dia 27 de dezembro, cinco indivíduos chegaram na fazenda Bocânia, situada no município de Unaí, chamaram pelo gerente da fazenda pelo nome e, quando ele aproximou desses indivíduos, que estavam ocupando um veículo Amarok, chegaram e o renderam. A esposa dele, mas a filha também estava na residência, também foram rendidos e obrigaram o gerente da fazenda a acompanhá-lo até o depósito, onde carregaram essa Amarok com vários defensivos agrícolas. E, posteriormente, pegaram a picape do proprietário da fazenda, que é uma fitistrada placa PVN 0343 de cor branca e carregaram essa picape com uma geladeira, uma máquina de lavar roupas, dois computadores, duas impressoras, três telefones celulares, um rádio portátil, duas alianças, que é do gerente e de sua esposa, e uma corrente de ouro, além de vários gêneros alimentícios e roupa. Levaram essa picape e evadiram também no veículo Amarok. Então, diante dessas informações que a Polícia Militar acolheu no local, todas as frações circunvizinhas, as cidades, foram avisadas. A Polícia Militar está atenda quanto a isso. Além disso, a Polícia Militar de Goiás também foi avisada e já temos algumas pistas sobre essa quadrilha, mas essas informações não iremos repassar agora para não atrapalhar nas buscas, né? E, provavelmente, com essa identificação e com o registro do boletim de ocorrência que foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, provavelmente, dentro de poucos dias, essa quadrilha será desbaratada e presa e esse material recuperado.